O CURSO DO PODEROSO RIO SULAMERICANO O CURSO DO PODEROSO RIO SULAMERICANO O CURSO DO PODEROSO RIO SULAMERICANO O CURSO DO PODEROSO AMAZONAS O CURSO DO PODEROSO RIO SULAMERICANO O CURSO DO PODEROSO RIO SULAMERICANO A usina está localizada em um dos locais mais remotos do mundo. Mas por que o projeto mais ambicioso do mundo de uma usina hidrelétrica foi realizado aqui? Nos anos 60, o Brasil dá um salto no desenvolvimento. Sua economia está crescendo em cerca de 10% ao ano, mas a população está crescendo também. Já soma mais de 70 milhões de pessoas. E em três décadas, a população do Brasil chegará a 170 milhões e o país estará entre os dez mais populosos do mundo. O crescimento do país criará uma necessidade urgente de energia. O governo precisa encontrar uma maneira de satisfazer essa necessidade da população futura ou enfrentar uma crise econômica. Mas como? O país não tem gás nem petróleo o suficiente para evitar uma crise de energia e não pode se dar ao luxo de gastar dinheiro em importações de combustível. Mas então, alguém teve uma ideia de gênio. Por que não usar uma vantagem natural, de graça e que tem de sobra no Brasil? Água. A incrível quantidade de 10% de toda a água doce do mundo é encontrada no Brasil. Os 40 mil quilômetros de rios do país equivalem a uma volta ao globo. Se esse vasto potencial de água pudesse ser represado pela tecnologia hidrelétrica, as exigências de energia poderiam ser cumpridas sem as custosas importações de petróleo. O Brasil está pensando grande. O governo quer que uma imensa usina supra a enorme demanda da nação por energia. Encontrar o local perfeito para uma usina tão grande assim não será fácil. O rio vai precisar ter um volume de água grande o suficiente para produzir a energia necessária, deverá fluir por bancos estreitos e seu leito deverá ser forte o suficiente para aguentar o peso enorme das paredes da usina. Esse é o local óbvio. O rio Iguaçu alimenta uma das maiores cachoeiras do Brasil, mas ele tem apenas um oitavo das águas necessárias para a usina monstro. Um a um, os engenheiros verificam 50 outros locais. Nenhum é satisfatório. Mas finalmente, o local perfeito é encontrado. O rio Paraná é o sétimo maior do mundo, contendo quatro vezes mais água do que o rio Colorado nos Estados Unidos. Em um local chamado Itaipu, ele flui através de uma garganta submersa. Pesquisas geológicas mostram que o leito é capaz de suportar o peso imenso. Os engenheiros o acham perfeito, mas há um imenso obstáculo. A garganta fica bem na fronteira entre o Brasil e seu antigo inimigo do século XIX, o Paraguai. Os dois países travaram uma amarga batalha. O Paraguai perdeu metade de seu território. Metade de sua população foi morta. Mesmo cem anos depois, ainda há falta de confiança entre os dois países. 1966. Complexas negociações começam entre os dois países. O projeto da usina fica suspenso por sete anos. Mas no final, a sedução do vasto suprimento de energia prova-se irresistível. No dia 26 de abril de 1973, Brasil e Paraguai finalmente assinam um tratado. A usina de Itaipu obtém luz verde. Se tudo correr de acordo com o plano, ela irá superar alguns dos maiores projetos de usinas do mundo. Será 18 vezes mais longa do que a poderosa usina de rover e 9 vezes mais pesada. E o mais importante é que produzirá 6 vezes mais eletricidade. Porém, a usina hidrelétrica mais poderosa do mundo exigirá sacrifícios. Bloquear o rio Paraná criará um enorme reservatório necessário para alimentar as turbinas da hidrelétrica. E também inundará o vale do rio com 100 metros de água. Uma vasta área de terras produtivas e florestas deverá ser inundada para alimentar a usina monstro. Dezenas de milhares de pessoas perderão seus lares. E o hábitat de milhares de espécies de animais desaparecerá quando o projeto Itaipu alcançar um ponto de onde não houver retorno. Maio de 1975. Dois antigos inimigos, Brasil e Paraguai, assinam um pacto histórico. Começa a construção da maior usina hidrelétrica do mundo. Ela irá represar o poderoso rio Paraná. O objetivo? Fartura de energia para ambos os países. O orçamento de 20 bilhões de dólares foi fornecido pelo governo brasileiro e por investidores estrangeiros. Os engenheiros encontraram um lugar no rio perfeito para a construção da usina. Para construí-la, eles primeiro precisarão desviar o curso do rio Paraná, que existe há milhares de anos, e redirecioná-lo. Um canal gigante de desvio deverá ser escavado nas pedras do leito do rio. Seu objetivo é desviar temporariamente o rio do local de construção da usina. Com dois quilômetros de comprimento e oito metros de profundidade, será o maior canal de desvio já feito. Mas se ele falhar e não desviar o rio corretamente, todo o projeto estará condenado. Piero Sembenelli é o engenheiro encarregado de construir o canal. Foi uma luta e tanto. O desvio do Paraná foi o mais difícil já tentado. Foi a mais difícil de ver a versão que eu já tentado. 2 de maio de 1975. Começa a construção de Itaipu. A primeira coisa a fazer é cavar o canal para desviar o rio. Levará três anos de trabalho com explosivos, cavadoras mecânicas e força total para cortar as rochas. Enquanto isso, outros estão contando o custo ambiental resultante da construção de um projeto desse tamanho. Depois de construída, a usina de Itaipu transformará o vale do rio Paraná em um reservatório gigante. Uma área duas vezes maior do que a cidade de Chicago será inundada até a profundidade de 100 metros. À medida que as escavações aumentam, os consultores ambientais começam o trabalho. Sua tarefa? Descobrir que animais e plantas poderão ser salvos da enchente que se aproxima. É o primeiro projeto de uma usina a tentar um grande plano de resgate. Mas nesse estágio, há somente 17 pessoas envolvidas, a maioria voluntários. O brasileiro Fernão Carbonar é um deles. Era o começo do movimento ambiental em todo o mundo. Mas as regras não eram tão estritas e nem as exigências legais tão duras quanto são hoje. É uma corrida contra o relógio. Se o plano de resgate não for completado antes de o vale ser inundado, milhares de animais morrerão. Mas o trabalho leva tempo. A pesquisa basicamente consistiu em andar pela mata e localizar os animais procurando sua trilha. Mas além dos animais, as pessoas que vivem aqui, cerca de 40 mil vilarejos inteiros e pequenas fazendas, alguns desses, lares de famílias há várias gerações, serão perdidos para sempre sob a inundação. Essas famílias precisam ser indenizadas, mas as autoridades precisam saber quanto pagar. Será uma das maiores avaliações imobiliárias do mundo e levará quatro anos para terminar. Primeiro, a área toda é fotografada do alto para a pesquisa dos lares e fazendas. Mas isso não fornece informação o suficiente para calcular a indenização. Para conseguir mais detalhes, eles vão precisar mandar um exército de fotógrafos a pé para fotografar cada metro quadrado do Vale do Paraná. Esses homens e mulheres estão em uma missão. Tem que fazer uma avaliação precisa de cada casa e da terra ao redor dela. Tudo é registrado e fotografado. Alberto Freiss avalia centenas de casas. Mediam-se as casas, descrevia-se as casas, fotografava uma por uma. Podia ser um banquinho, era fotografado, uma boa casa era... Enquanto o processo de avaliação leva uma eternidade, a escavação para o canal de desvio está dentro do tempo previsto. Três anos depois das escavações terem começado, os engenheiros estão prontos para demolir as paredes de concreto do canal e deixar o grande rio Paraná inundá-lo. Oito da manhã, dia 20 de outubro de 1978. Cargas de dinamite são colocadas em cada uma das extremidades do canal. É um momento de tensão. Se a explosão danificar o canal, ela poderá atrasar o projeto por anos. Foi um momento fantástico, incrível. A explosão parecia fogo de artifício. Está funcionando. O poderoso rio Paraná está correndo em um novo curso. É uma grande conquista. Os engenheiros de Itaipu alteraram o curso de um dos maiores rios da América do Sul. Mas é apenas a fase 1 do desvio. Uma parte da água ainda corre pelo antigo leito. A seguir, enormes usinas temporárias, chamadas em secadeiras, deverão ser construídas para forçar toda a água para baixo, em direção ao canal de desvio, para longe do local da construção da usina. Essas estruturas são feitas jogando-se enormes pedras dentro do rio até o curso ser detido. As em secadeiras podem ser apenas temporárias, mas o engenheiro britânico Bill Bate sabe o quanto é importante que elas sejam seguras. As em secadeiras evitam que o rio avance para dentro da área onde a usina está sendo construída. Se essas estruturas caíssem durante a construção da usina, seria um desastre total. O Brasil recebe algumas das chuvas mais fortes do mundo. E o aumento do volume de água poderia pôr as em secadeiras sob pressão ou até derrubar as paredes. Isso faria com que o paredão de água devastador caísse sobre centenas de trabalhadores. Os engenheiros esperam ser avisados com antecedência sobre o aumento do volume do rio para que possam tirar os trabalhadores de lá a tempo. Até que as paredes da usina principal sejam construídas, tudo o que existe entre os trabalhadores e a ameaça de uma enchente é uma parede de cascalhos. Agora que o rio Paraná foi completamente desviado, o trabalho mais difícil, ou seja, a construção das enormes paredes da usina de Itaipu, pode começar. Uma usina hidrelétrica trabalha jogando água dentro de turbinas, fazendo-as girar a grandes velocidades para criar eletricidade. Quanto mais alta a usina, maior a queda da água e mais força é produzida. Os engenheiros de Itaipu sabem que a água na usina tem que cair de 100 metros para produzir a quantidade de recorte prometida de energia. Mas o leito do rio só tem 50 metros de profundidade. A solução? Construir uma série de usinas secundárias. Isto aumentará a altura da usina principal central de concreto e a fará alta o suficiente para realizar esse trabalho. Isto significa alongar a estrutura da usina por 7 quilômetros vale adentro. Outono de 1975. O trabalho de construção das usinas secundárias começa. Enquanto isso, a avaliação das casas, fazendas e terras no vale do rio, que serão cobertos pelas águas, se completa. As autoridades brasileiras e paraguaias sabem que antes de inundar a área, vão precisar comprar cerca de 8.500 casas e fazendas. O custo? Meio bilhão de dólares no dinheiro de hoje. Isso está no topo dos 20 milhões de dólares do custo da usina propriamente dita. As ofertas de indenização estão sendo apressadas. A maioria das pessoas aceitou, mas algumas apresentaram queixas legais. Porém, os engenheiros estão mais preocupados em manter a construção das usinas secundárias dentro do prazo. Eles precisam desesperadamente de mais trabalhadores. Um exército deles. O vale do rio Paraná é pouco habitado e remoto. Uma das poucas cidades, Foz do Iguaçu, é uma cidade pequena na fronteira. A cidade grande mais próxima é São Paulo, a mil quilômetros de distância. Os gerentes do projeto devem coreografar uma enorme migração de trabalhadores para dentro da área. Eles chegam às dezenas de milhares de todas as regiões do Brasil. Tudo o que uma grande cidade precisa, desde escola e hospitais até igrejas e jardins de infância, precisam ser construídos. Novas casas são construídas só para abrigar os novos trabalhadores. Há um aumento intenso nas linhas de produção de alimento para alimentar o sempre crescente número de trabalhadores. A cidade de Foz do Iguaçu está crescendo a uma taxa inacreditável. Estamos falando de um movimento para dentro de uma cidadezinha de cerca de 30 mil trabalhadores. O que antes era uma cidade pequena, torna-se uma cidade com um movimento inacreditável, praticamente da noite para o dia. Enquanto os novos trabalhadores trabalham na construção das usinas secundárias, os engenheiros estão lutando com o desenho de uma imensa usina principal que bloqueará o rio em seu ponto mais profundo. Todas as usinas deverão ser capazes de uma coisa. Elas deverão resistir à inimaginável pressão da água do reservatório atrás delas. Onde a geografia permite, as usinas podem ser simples paredes ancoradas em rochas ao redor. Mas Itaipu não tem essa ajuda do terreno. Ela terá que se sustentar sozinha. Portanto, Itaipu deverá seguir um desenho que recorra somente ao seu próprio peso. Os engenheiros chamam isso de usina de gravidade. A ideia é fazer as estruturas tão pesadas de modo que a água simplesmente não possa movê-las. Para funcionar, a usina terá que pesar 61 milhões de toneladas. Mas a qualidade de uma usina depende de sua fundação. O leito do rio precisa ser incrivelmente forte. Qualquer fraqueza poderá fazer a usina ruir. Uma tragédia incalculável. Os engenheiros empreenderam uma pesquisa detalhada. Os resultados são bons. As fundações da usina são firmes e eles têm um trunfo na manga para economizar dinheiro. Uma usina feita de concreto sólido pesaria mais do que o necessário e adicionaria custos altíssimos desnecessários. O plano é fazer as paredes da usina principal ocas. Desde que tenha peso suficiente, ela resistirá à pressão da água, o que não significa que ela seja absolutamente sólida. Ela pode ser oca e ainda assim resistir à pressão da água. Construir a usina oca significa que sua base pode ser ainda mais larga com a mesma quantidade de concreto. E todas as paredes irão se inclinar mais gentilmente, empurrando a água com pressão para a base abaixo, onde a usina é mais forte. Isso também significa que o equipamento gerador de energia poderá ficar dentro da própria usina. É uma solução inteligente. Junho de 1979. Os preparativos para a usina principal estão dentro do prazo previsto e os gerentes estão determinados a continuar assim. Tudo está indo bem. Mas depois o trabalho para abruptamente. Há um problema com o leito do rio. Na medida que cavávamos as fundações, descobrimos que as condições na verdade não eram bem as que esperávamos. Uma notícia desastrosa. A pesquisa considerou o leito do rio perfeito, mas agora os engenheiros se depararam com uma fraca camada de pedras que se desfazem como um dente podre 20 metros abaixo. Os engenheiros temem que ela não aguente o peso da usina. Se eles continuarem a construção, a usina poderá cair. São cavados túneis na pedra de modo que os engenheiros possam investigar a camada suspeita. Apenas uma inspeção detalhada revelará a escala do problema. Eles rezam para que seja apenas um pedaço de rocha ruim. O engenheiro Conrado Piacentini investiga os segredos do leito do rio. Essa é a rocha boa e essa é a de má qualidade. Como podem ver, é muito macia e não é boa para fundações. A rocha podre está em toda parte no local onde foi planejada a fundação da usina. Construir uma usina de 11 milhões de toneladas em cima disso seria crime e irresponsabilidade. Os engenheiros precisam encontrar uma solução depressa. Os trabalhadores ficam parados enquanto os engenheiros e geólogos lutam com o problema. Finalmente, encontram um plano que poderá funcionar. Eles não podem construir sobre a camada de rochas fracas, mas será que podem substituir essa camada? Como dentistas, os engenheiros retiram a rocha podre e cobrem a superfície com concreto extra forte. Está dando certo, mas o trabalho extra levará meses e adicionará 20 milhões de dólares ao orçamento. Consertar a camada de rocha inútil poderá ameaçar todo o prazo para a construção da usina. E o calor implacável do sol do Brasil está prestes a dar aos engenheiros outra dor de cabeça. Maio de 1982, os 40 mil homens que estão trabalhando na construção da usina de Itaipu no coração da América do Sul têm sido atormentados com um problema possivelmente catastrófico. O leito imperfeito do rio por baixo da fundação pode fazer a imensamente pesada estrutura ruir. Em risco, está o suprimento de energia para as futuras gerações brasileiras. Os engenheiros acharam uma solução que parece estar funcionando. Como um dente podre, a camada de pedras fracas embaixo do local da construção da usina está sendo retirada e o local está sendo preenchido com uma camada extra de concreto, de modo que aguente o peso da usina. Ao mesmo tempo, o trabalho nas paredes da usina central continua. Os trabalhadores precisam construir 18 blocos de concreto, cada um deles 4 vezes a altura da Estátua da Liberdade. Cada um dos blocos será erguido separadamente. Enormes estruturas de aço são erguidas para receber o concreto e mantê-lo no lugar até que seja seco. Mas não é apenas a escala do trabalho que apresenta o maior desafio para os engenheiros. Se eles derramarem essa quantidade de concreto da maneira como sempre se faz, não vai funcionar adequadamente. Quando o concreto seca, ele reage com a água, criando calor. Em blocos menores de concreto, a temperatura central resfria e assenta relativamente rápido. Mas em blocos grandes de concreto, a temperatura permanece alta por mais tempo. E à medida que a superfície resfria e estabelece uma taxa mais rápida do que aquela do centro, centenas de rachaduras podem aparecer, fatalmente enfraquecendo o concreto. Mas esse não é o único problema. A temperatura pode facilmente passar dos 40 graus centígrados. Se os enormes blocos secarem ao sol, eles alcançarão mais de 90 graus. Isso também poderia causar pontos fracos e rachaduras. Os engenheiros realizam teste após teste no concreto nessas condições para ver como ele reage às pressões extremas. Mesmo um concreto de boa qualidade tem um ponto de quebra. O concreto seco pelo sol deverá ser muito mais fraco. Eles precisam encontrar uma solução. Os engenheiros vêm lutando com o problema do concreto. Sua resposta? Refrigeração, em uma vasta escala. Duas enormes usinas de resfriamento resfriarão cada centímetro do concreto. O engenheiro Adalberto Tieno relembra a cena. A pedra foi lavada com água gelada e depois recebeu o ar frio. Usando um grande número de pedaços de gelo, pudemos produzir um concreto com uma temperatura de apenas 4 graus. E pelo fato de termos um sistema de transporte eficiente, o concreto só chegou a 7 graus quando estava sendo posto nos moldes. A escala do trabalho de refrigeração é vasta. As duas usinas têm a capacidade de resfriamento de mais de 50 mil freezers domésticos. Em junho de 82, a corrida é para permanecer no prazo para a finalização da usina, que é de apenas 3 meses. Sete grandes caminhos aéreos de cabo agora alimentam a fome insaciável da usina por concreto, partindo de seis enormes usinas de produção. Esse cimento estava sendo trazido de milhares de quilômetros. De uma só vez, alguma coisa como 140 toneladas de cimento chegava a cada 20 minutos. 40 mil pessoas estão trabalhando a um passo equivalente ao de erguer um prédio de 20 andares a cada 55 minutos. À medida que o projeto se aproxima do fim, a velocidade do trabalho aumenta ferozmente. Adalberto Ceno era o responsável pelo horário de trabalho. Durante a construção da usina, tivemos prazos restritos. Trabalhamos em dois turnos de 12 horas cada, quase 360 dias por ano. À medida que a contagem regressiva para a finalização da usina e da inundação do vale começa, os conservacionistas começam a retirar a vida selvagem do local. Eles esperam salvar 30 mil animais, recolocá-los em novas áreas ou em santuários feitos para a vida selvagem. A equipe de resgate sabe que é uma corrida contra o tempo para tentar salvar o maior número de animais possível antes da enchente. Ao mesmo tempo, a imensa tarefa de recolocar mais de 8.500 famílias está acontecendo. Algumas indenizações foram acordadas em simples negociações. Outras foram resolvidas nos tribunais. Algumas famílias receberam dinheiro, outras receberão propriedades similares e terras em outra localidade. Algumas dessas famílias viveram no vale do Paraná por várias gerações. Para muitas delas, será um momento devastador quando tiverem que deixar seus lares para sempre. A trilha de 7 quilômetros da usina finalmente está completa. Itaipu assume seu lugar como uma das usinas mais longas e impressionantes do mundo. Mas o próximo passo é absolutamente crítico. Os engenheiros agora fecharão o canal que desvia o rio Paraná. O rio fluirá então devagar por todo o vale, criando um vasto reservatório que irá alimentar a usina e suas turbinas geradoras de energia. Depois de cheio, a pressão da água no reservatório da usina de Itaipu será de 4 mil máquinas de terraplanagem exercendo uma força incessante contra as paredes da usina. Os engenheiros fizeram cálculos altamente detalhados e estão confiantes em que as enormes paredes sejam mais do que fortes para conter a água. Porém, o preenchimento do reservatório de qualquer usina é um momento crítico. O concreto das paredes da usina será todo o sustento do vasto reservatório e das 280 mil pessoas que vivem ao redor de Foz do Iguaçu. A falha de qualquer uma das usinas principais sempre é um grande desastre, porque a quantidade de água liberada criaria uma onda, que inundaria tudo e causaria um dano tremendo. Se as paredes de Itaipu ruíssem, a onda gerada seria muito maior do que a maior enchente que o Brasil já viu. Um corpo de água do tamanho de uma cidade destruiria todo o vale do Paraná. A onda alcançaria a velocidade de 50 quilômetros por hora e demoliria tudo em seu caminho, com exceção dos prédios mais firmes. O número de mortos dependeria de as pessoas que vivem no vale terem algum aviso da enchente. Dia 3 de junho de 1976. A usina de Teton, em Idaho, Estados Unidos, está sendo cheia pela primeira vez. Os engenheiros localizaram uma rachadura nas paredes e tentaram consertar. Eles falharam. Dois dias depois, a terça parte do lado ocidental da usina simplesmente se desintegrou. Os engenheiros culparam a erosão na base feita de terra e pedras da usina. Ninguém havia avisado os moradores locais. O colapso da usina de Teton causou centenas de milhares de dólares de danos às propriedades, ao gado e às colheitas. Mas, por milagre, somente 14 pessoas morreram. Outubro de 1982. Passaram-se sete anos desde que a construção começou. É o grande dia. Os enormes portões do canal de desvio são fechados. O rio Paraná flui mais uma vez em seu curso original. Ele transborda sobre as ensecadeiras e vai para o reservatório. Seja lá o que acontecer, não há como deter a água agora. À medida em que a água sobe, mais e mais pressão é exercida contra as enormes paredes de concreto. Levará 14 dias para que o reservatório encha totalmente seus 100 metros de profundidade. Todos foram tirados da área da enchente. Mas alguns ficam para ver seus lares desaparecerem embaixo da água. Um exército de 316 conservacionistas brasileiros e paraguaios sai para sua última missão. Salvar o maior número de animais possível. À medida em que o nível da água sobe lentamente, pequenas ilhas nas terras mais altas são deixadas para trás. Elas são apenas temporárias e, em algumas horas, desaparecerão para sempre. Por enquanto, elas fornecem um último e desesperado refúgio para animais assustados. Fernão Carbonar e sua equipe de resgate, como um noé dos dias modernos em pequenas arcas, tentam salvar o maior número de animais possível antes que seja tarde demais. A gente via animais venenosos de pertinho. Pegamos várias cobras peçonhentas pela cauda. Logo, os animais só tinham o topo das árvores como abrigo. E há perigos para a equipe de resgate também. A água estava alta, então dá para imaginar a gente se aproximando de barco perto do topo de uma árvore. A gente nem sabia o que esperar. Às vezes, víamos a 20, 30 centímetros uma cascavel ou outro animal venenoso qualquer. Mas, fora todos esses perigos, a equipe de resgate ainda tem que evitar ferimentos sérios. Por dias, o resgate progride enquanto a água continua a subir. Dentro de duas semanas, uma vasta região do Vale do Paraná estará perdida para sempre. O reservatório de Itaipu agora vai até onde a vista alcança. As paredes gigantes da usina estão suportando a água. Mas, agora, os engenheiros precisam evitar que ela suba mais. Se a água ultrapassar o topo da usina, as paredes poderão enfraquecer e até começar a rachar, com consequências possivelmente catastróficas. Os engenheiros têm um trunfo sob a manga. Uma crucial rota de escape, chamada Vertedouro, foi construída na borda da usina. É como se fosse uma versão gigante de uma banheira transbordando. Quando a água fica muito alta, ela é drenada, causando uma inundação. A grande diferença é, esse transbordamento deverá aguentar 64 milhões de litros de água por segundo. Se for mal desenhada, a força da água poderá danificá-la, causando um atraso de anos ao projeto. Mas não haverá provas. A primeira vez que o vertedouro for usado, será para valer. Outubro de 1982. Uma multidão entusiasmada e a imprensa do mundo todo juntam-se para assistir ao grande evento. Os engenheiros se preparam para levantar os portões e abrir os vertedouros pela primeira vez. A água começa a cair devagar. Logo, se tornará uma torrente. Está funcionando. O vertedouro está dando certo. Está controlando uma cascata 22 vezes maior do que a Niagara Falls. Agora, o Brasil é dono da maior queda d'água do mundo feita pelo óbito. O engenheiro Adalberto Ceno testemunhou este momento. Foi um espetáculo inesquecível e permanecerá na minha memória para sempre. Os engenheiros estão aliviados e felizes por enquanto. Mas as preocupações com o vertedouro ainda não acabaram. O vertedouro está conseguindo lidar com o volume de água. Mas eles sabem que toda aquela água forçando a parte de baixo poderá afetar a usina propriamente dita. No laboratório de Furnas, no Rio de Janeiro, Roberto de Souza constrói modelos detalhados de alta tecnologia das usinas para analisar as consequências, mesmo do menor erro no desenho do vertedouro. Mesmo no modelo reduzido, a gente faz um estudo muito detalhado. Os efeitos da queda d'água, da energia que ela pode prejudicar a própria estrutura. Quando a água atinge a parte final do vertedouro, ela cai embaixo da usina com uma força imensa, revolvendo o rio. Essa energia tem que ser dissipada usando uma curva para cima como uma pista para saltos de esqui que força a água para o ar, reduzindo sua força. Essa dissipação de energia é tão importante que, vamos dizer assim, um projeto bem feito, ele pode evitar danos à própria estrutura, tá? Como ao terreno ajusante. Os engenheiros recorrem a modelos de escala para conseguir um ângulo exato, como em uma pista para saltos com esqui. Mas se eles calcularem mal, a água voltará por cima de si mesma e poderá danificar seriamente o leito do rio. E se o processo continuar por anos, ele poderá causar uma erosão na fundação da usina. Os engenheiros de Itaipu calcularam que haverá alguma erosão, mas não o suficiente para causar danos sérios. Tudo o que eles podem fazer, por enquanto, é continuar verificando o leito do rio e ter esperanças. Se der alguma coisa errada, a estrutura da usina em si poderá estar em perigo. O vasto reservatório que alimenta a usina de Itaipu foi preenchido, inundando milhares de quilômetros quadrados de terras produtivas e floresta tropical. 30 mil aves, mamíferos e répteis foram salvos pelos conservacionistas, mas todos eles precisam de novos lares. Alguns são recolocados, mas 300 serão levados para um santuário de vida selvagem. O refúgio Bela Vista não é um zoológico. As espécies ameaçadas que foram salvas se reproduzirão aqui e acabarão voltando para a natureza um dia. Bela Vista é também um dos primeiros centros voltados para educar os habitantes locais sobre a vida selvagem que existe perto deles. 700 quilômetros quadrados de floresta são perdidos na inundação do vale. Mas milhares de novas árvores são plantadas ao redor da borda do reservatório. Um programa de conservação como o feito em Itaipu parece básico, julgando-se por padrões modernos. Mas nos anos 80 ele representa uma atitude e tanto para minimizar os danos causados pelas usinas de larga escala. Nos nove anos seguintes, a finalização de Itaipu se desenrola. Com o término das paredes da usina, começa o trabalho da usina geradora de energia. 18 tubos gigantes para afunilar a passagem da água por turbinas, cada um da altura de um prédio de 30 andares, são construídos. As turbinas pesam 800 toneladas, peso de dois juntos. Elas são tão grandes que foi preciso construir veículos especiais para transportá-las. No coração de cada turbina ficam rotores. Eles irão girar ímãs dentro de uma mola de cobre para produzir eletricidade. Embora os rotores tenham mais de 16 metros de uma ponta a outra, eles têm de ser instalados precisamente, não desprezando nem o espaço de um décimo de milímetro. E isso não é tudo. O maior volume da eletricidade gerada na usina de Itaipu é destinado às grandes cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. E essas cidades estão a mais de mil quilômetros de distância. Uma enorme rede de torres ao longo do interior do Brasil é erguida. Os fios que ligam as torres da usina são longos o suficiente para dar a volta no planeta uma vez e meia. À medida em que se aproxima do momento em que produzirá energia, os engenheiros inspecionam o leito do rio procurando por sinais de danos causados pela queda da água dos vertedouros. Esse é o tipo de erosão que enormes volumes de água podem causar quando viajam em alta velocidade. Qual a seriedade de uma erosão causada por um vertedouro? Não parece pouco. Os engenheiros tiram medidas precisas. Eles fazem mais cálculos. Será que a erosão está acontecendo mais perto das fundações da usina? Para seu grande alívio, os engenheiros descobrem que sua previsão original está certa. A erosão não está aumentando. As fundações da usina estão seguras. Itaipu está perto de ser completada. Os trabalhadores não param. Mas o maior projeto de engenharia da América do Sul foi feito à custa de grandes sacrifícios humanos. Os registros não são precisos, mas estima-se que cerca de 145 pessoas perderam a vida em acidentes enquanto participavam da construção de Itaipu. Maio de 1984. Itaipu está prestes a conseguir seu objetivo e produzir eletricidade pela primeira vez. É o momento pelo qual todos estavam esperando. O fim de nove anos de trabalho estafante. A água jorra pelos portões no topo da usina, despejando e girando as turbinas. Para os engenheiros e trabalhadores, é um triunfo. Uma a uma, todas as turbinas geram vida. E em abril de 1991, Itaipu se torna a usina hidrelétrica mais poderosa do planeta, gerando eletricidade o suficiente para iluminar até 120 milhões de lâmpadas. E Itaipu agora está alimentando a exigência de energia de 24 milhões de brasileiros no Rio de Janeiro e em São Paulo. A eletricidade flui sem nenhum problema por 10 anos. Até que no dia 21 de janeiro de 2002, às 13h30 da tarde, sem nenhum aviso, 13 das 18 turbinas gigantes de Itaipu pararam de repente. A produção de eletricidade para. Os engenheiros de Itaipu não entendem. O que deu errado? Rio de Janeiro e São Paulo param. Os semáforos param de funcionar, causando engarrafamentos de vários quilômetros. O sistema de metrô também para. Pessoas ficam presas em elevadores, escritórios, casas, fábricas. Fica tudo no escuro. O que está causando esta falha? José Ricardo da Silveira está a cargo da eletricidade. Todos os geradores e todo o sistema de transmissão para o Brasil. No momento, não sabíamos exatamente o que havia acontecido. Depois de várias investigações, os engenheiros elétricos finalmente descobriram o problema. Uma torre havia caído. O sistema de transmissão não pôde aguentar o nível de energia que Itaipu estava gerando. Ele afetou a estrutura que desliga o sistema que gera energia na poderosa usíla. O resultado disso? 12 bilhões de dólares são gastos para melhorar o sistema de transmissão e evitar futuros blackouts. As cidades brasileiras, em apenas uma tarde, tomam conhecimento de como dependem da eletricidade de Itaipu. 20 anos se passaram e Itaipu permanece uma conquista extraordinária. E foi recentemente votada pelos engenheiros como uma das sete maravilhas do mundo moderno. Hoje, 90% da energia do Brasil são gerados por usinas hidrelétricas. Usinas como essa ajudaram as cidades e indústrias brasileiras a crescer e levar eletricidade para pessoas que vivem em áreas remotas do país. Mas a total confiança no poder da água teve um preço. Nos últimos anos, a menor quantidade de chuva reduziu o poder das usinas, forçando cortes e racionamentos de energia. E em todo o mundo, há uma crescente consciência da ameaça ambiental que as usinas hidrelétricas podem causar. Em Itaipu, árvores mortas servem como um forte lembrete de que o vale se foi para sempre. E esse foi o enorme preço que os brasileiros pagaram por sua busca pelo poder. Hoje, você vai conhecer com a gente, simplesmente, a usina que mais gera energia elétrica no nosso planeta. Itaipu Binacional. Se você é meio preguiçoso para estudar geografia, Itaipu fica no extremo oeste do estado do Paraná. Esse rio que a gente está vendo aqui embaixo, por acaso, se chama Rio Paraná. E está na divisa entre o Brasil e o Paraguai. Então, Itaipu é uma usina que é dividida entre o Brasil e o Paraguai, por isso que ela chama usina binacional. Nesse momento, eu estou pisando, por exemplo, em território paraguaio, porque eu estou do lado de cá do Rio Paraná. Rapidinho, como é que funciona a geração de energia hidrelétrica? Essa barragem está cheia d'água até o topo. Por isso, a gente diz que essa água tem energia potencial gravitacional. Que é uma energia que vai ser liberada quando a água descer por gravidade. E é isso que ela vai fazer, ela vai descer por esses canos e vai chegar lá embaixo em uma turbina. Essa turbina vai girar, então a energia potencial gravitacional já se transforma em energia cinética, que é a energia do movimento. E o giro da turbina vai acionar um gerador de energia elétrica, desses que a gente está acostumado a ver no manual do mundo. E a gente já tem energia elétrica, simples assim. De uma ponta até a outra, a barragem de Itaipu tem 7,9 km. Uma parte da barragem é de terra, a outra parte é de pedra. E essa parte central que a gente está vendo aqui, que é onde gera energia, é feita de concreto. O que a gente vai ver nessa primeira parte do nosso vídeo, é como é que as pessoas fazem para garantir que isso aqui nunca vai arrebentar e levar embora a cidade de Foz do Iguaçu, que está um pouquinho mais para baixo. Está vendo o chão lá embaixo? A gente vai chegar até lá. Esses daqui não são andares não, é a altitude que a gente está em relação ao nível do mar, a gente chama de cotas. Então a gente está descendo até a cota 40, são 40 metros em relação ao nível do mar. Se a gente fosse comparar a altura desse vão aqui com um prédio, seria um prédio de mais ou menos uns 60 andares. Pior que eu acho que eu errei na conta, não contei, a parte da barragem fica da água para cima. São 16 metros, então dá um prédio de 65 andares. Caramba! A primeira coisa que eu não fazia ideia é que a barragem é toda oca. Quase 200 metros de desnível aqui, é uma caverna gigante. Joinha! Ó, a gente desceu até o fundo da estrutura da barragem, aqui já é o leito do rio Paraná, ou seja, a gente chegou na pedra em que a barragem foi construída em cima. Aqui a gente está na cota 40, um lá em cima está na 220, são 180 metros abaixo do nível da represa. Nesse momento eu estou exatamente aqui embaixo. Você está vendo toda essa estrutura colossal aqui, pode dar a impressão de que é duro, que nem uma pedra, que nem uma rocha. Não é bem assim não, essas paredes se mexem. A estrutura inteira da barragem é formada por 137 blocos de concreto, o que dá mais ou menos 210 vezes o concreto usado para construir o estádio do Maracanã. Você deve imaginar o tamanhinho que esses blocos têm, e entre eles existe um espacinho, uma margem de erro ali, uma junta, e para eles poderem se mexer de um jeito independente. Bora então conhecer um tal de alongâmetro, ele mede o deslocamento das placas. Então eu tenho uma espécie de uma régua, né, que eu faço um encaixe perfeito, se fosse um encaixe macho fêmea, né, e um relógio comparador, que conforme eu abro ou fecho, ele me dá a leitura. Qual é a resolução do instrumento? Micras, um milésimo de milímetro. Nossa! A associação dessas três leituras me permite calcular o quanto que abriu e fechou essa junta, e o quanto que ela movimentou nesse sentido. E os do piso, eu faço as mesmas três leituras, e ele me dá novamente a abertura, só que daí nesse movimento eu vou ter o deslizamento entre um bloco e outro. Mas ele desloca? Ele desloca, desloca. E a movimentação dele é sazonal, ou seja, abre no inverno, fecha no verão. E esse pêndulo gigante serve pra quê? Serve pra monitorar o movimento da barragem, que seria a inclinação dela com relação a ela mesmo. Isso aqui, aqui adentro a gente tem um peso de 60 quilos. 60 quilos, e tá dentro desse balde, aqui tem óleo. Esse óleo serve pra diminuir a vibração, pra que a gente tenha uma precisão maior na nossa leitura. Tá, e a linha tá presa lá em cima? Lá em cima. Pra cima da água? Pra cima da água, na cota 223 mais precisamente. Nossa. Conforme ela se movimenta lá em cima, né, o que tá pendurado aqui fica mais longe ou mais próximo. Exatamente um prumo de pedreiro, só que high-tech. Exatamente. E com 200 metros de comprimento. Uma precisão muito maior, né, do que um prumo de pedreiro. Qualquer movimentação que der lá em cima, essa linha vai bater na parede aqui. É, se for uma movimentação... Se for um terremoto, né? Esperamos que não. Que nunca aconteça, tá? Então esse aqui é o equipamento que a gente usa pra fazer a leitura. Chama-se cordinômetro. A leitura a gente faz na ponta desse cone aqui, um cone metálico. Essa é a leitura que interessa pra nós. Ih, vai cair a barragem, hein? Tem também um outro pêndulo, só que é invertido, que serve pra ver se a barragem tá se movimentando em relação ao chão. Só que aí a ponta desse instrumento fica presa lá embaixo, ancorada na rocha, e a outra ponta fica em cima numa boia. Então se a barragem se deslocar em relação ao planeta Terra, você sabe, vai ser essa linha aqui que vai contar. Esse cara aqui que vai entregar. A barragem, ela praticamente não deslizou desde a época da construção até agora. Que bom, né? Ótimo, pra nós é ótimo. A gente chegou aqui num túnel que tá debaixo do concreto, e a função disso aqui é escoar a água que vai infiltrando. É natural que infiltra um pouco de água, e aqui eles também conseguem medir se a quantidade de água que tá infiltrando é a certa. Na nossa estrutura, você tem vários pontos onde você sabe que a água vai passar, então você dá um caminho preferencial pra ela e monitora essa água. Goteira monitorada, é? É isso que acontece com os drenos. E se você tampar ele, você vai abrir ele em outro lugar, né? É, exatamente. Se você tampar ela aqui, ela vai procurar outro caminho preferencial e vai sair. Uma coisa importante é que toda essa água precisa ser bombeada pra fora. São essas bombas aqui atrás que fazem isso, porque aqui a gente tá num ponto que tá debaixo d'água, tanto em relação ao nível da represa, quanto a relação ao nível da água que tá depois da represa. Então não teria como essa água sair daqui. Se a gente não bombear uma hora isso aqui, tudo vai ficar debaixo d'água. A gente veio aqui pra um cantinho da barragem, onde tem uma estrutura especial que chama vertedouro. Uma coisa legal daqui é que como é um lugar binacional, os cartazes estão inscritos em duas línguas, em espanhol e português, porque uma parte dos trabalhadores vem do Paraguai. Agora diz aí o que que é carneiro. Coloca nos comentários. Duvido que alguém acertou. No auge da construção aqui de Itaipu, tinha 40 mil pessoas trabalhando ao mesmo tempo e aqui nos túneis eles deixavam algumas pichações. Dá uma olhada nisso aqui. Essa mula daqui uns 10 mil anos, mais ou menos, vai ser uma pintura rupestre. Vai tá em todos os livros, todas as escolas. Vertedouro é uma abertura que existe em cima da barragem que serve pra descartar a água que não tá sendo usada. Se a represa estiver no nível máximo e precisar jogar um pouco de água fora, a gente precisa soltar a água por aqui. Só que esse negócio é gigantesco. Aqui em cima de mim é possível passar 62 milhões de litros de água. Pode ver que eu andei um monte e esse negócio não dormina nunca. Só pra comparar com o Rio Iguaçu, por exemplo, que tá aqui do lado, valeria 40 vezes a água que passa pelas cataradas do Iguaçu aqui do lado. Daria um tubo-água bem legal, hein? Dá uma pena isso aqui. Tá fechado hoje. A condição normal de um vertedouro é fechada, sempre. Do jeito que a gente tá vendo aqui. Exatamente. Ele vai ser aberto em situações de emergência ou para escoar o excesso de água. Tá, então por exemplo, se cair uma torre e as máquinas forem obrigadas a parar, vai começar a sobrar água, é isso? Exatamente. Essa água tem que ser compensada com a abertura do vertedouro, a partir de uma determinada vazão. Na prática é o que garante a visa da cidade de Foz do Iguaçu lá embaixo. Exatamente. Tô aqui em cima da barragem e é aqui embaixo que é captada a água para movimentar as turbinas da usina. A gente não consegue ver daqui, mas embaixo de mim existem 20 buracos, 20 lugares onde a água é captada. E a entrada deles tem mais ou menos 600 metros quadrados. Lá embaixo tem uma grade para não entrar tronco e coisas que possam estragar a usina lá embaixo. Mas eu acho que nadar aqui não é uma boa ideia não, hein? A entrada da água na usina é controlada por um conjunto de comportas. Cada cilindro branco que você tá vendo funciona como uma seringa. Quando você injeta óleo, a comporta pode abrir ou pode fechar. Quanto tempo demora para abrir e fechar? A abertura dela leva em torno de 20 minutos e o fechamento na condição normal é em 3 minutos e meio. Ele fecha mais rápido porque pode ser uma questão de segurança. Essa aqui é uma das rodas que servem para descer a comporta. É uma rolimã gigante que pesa simplesmente 250 quilos. Eles estão trocando as antigas de aço carbono que estavam enferrujadas por novas de aço inox. A água que entrou lá em cima da comporta está passando por esses caninhos aqui, que só de perto a gente consegue ver que eles são gigantes. O nome desse negócio é Conduto Forçado. Para você ter uma ideia da quantidade de água que passa aqui, é mais ou menos metade da água que desce lá pelas cataratas do Iguaçu. Dá para sentir o negócio vibrando aqui, parece um motor de carro ligado. Olha o barulho. Debaixo de cada cano branco que você está vendo aí, existe uma turbina e um gerador. Metade da usina gera energia para o Brasil a 60 Hz e metade da energia produzida vai para o Paraguai a 50 Hz. Só que o Brasil compra uma boa parte de volta, então a gente consegue ver ali as torres voltando para o Brasil. Depois essa energia tem que ser convertida de novo a 60 Hz. O legal é que essas 20 unidades geradoras funcionam de um jeito independente. E hoje uma está parada, adivinha só onde a gente vai entrar agora. Bora descer para a Casa de Força, que é o lugar onde é gerada a energia mesmo. Aqui dentro da usina o ruído é muito forte, a gente tem que usar protetor auricular e é quase impossível de conversar. Eu estou aqui dentro de uma cabine telefônica e ela tem que ser isolada acusticamente, como se fosse um estúdio. Eu vou abrir a porta disso aqui e você vai ver a diferença. Esse aqui você consegue ver o vídeo direito. Está vendo essa linha amarela aqui embaixo? É a divisa entre o Brasil e o Paraguai. Estou no Paraguai, estou no Brasil. Esse aqui é o centro de controle, é como se fosse o cérebro da geração de energia aqui dentro da usina. A gente consegue ver aqui as máquinas que foram instaladas desde que Itaipu começou a funcionar, em 84. Elas funcionam até hoje, mas desde 2000 já tem um sistema digital, que a gente consegue ver os dados naquele telão lá atrás. A gente vai entrar agora na Caixa Espiral, é o lugar onde a água passa. Também é um lugar a que pouquíssimas pessoas têm acesso. Bora lá. Lembra daquele cano branco que a gente viu lá fora? Ele sai exatamente atrás de mim. Então, quando isso aqui está cheio d'água, tem meia catarata do Iguaçu passando. E essa caixa serve para a gente conseguir aproveitar melhor a força da água que está vindo lá de cima. A caixa é de aço e aqui a gente consegue ver as soldas, as divisas. Mas só que ela está muito lustrada, porque passa muita água aqui e vai limpando a caixa enquanto vai passando. E essa estrutura que você está vendo não gira, ela é fixa. A água vai entrar aqui e vai passar por essas pás de distribuição. As primeiras são fixas, mas mais para dentro já existe um segundo conjunto com pás móveis. Elas vão direcionar o fluxo da água para manter a turbina girando em uma rotação constante. Bora ver as turbinas. Essas daqui são as pás do rotor da turbina. Ou seja, a água vai bater nesse negócio aqui para fazer a turbina girar. Aqui eu tenho uma miniatura, dá para ter uma ideia de mais ou menos como é o tamanho disso aqui, porque a gente não consegue ver aqui perto. O detalhe é que a turbina tem 300 toneladas. Você deve imaginar que não é nem um pouco fácil de movimentar isso aqui. Vamos tentar? Acho que não rola não. Se você pudesse olhar de fora esse lugar onde eu estou, ele teria mais ou menos esse formato aqui. A água entra por essa ponta, claro que seria oco e não sólido como esse, e ela vai sendo distribuída para a turbina que estaria aqui no meio. Depois que a água movimentar a turbina, ela vem para cá. Ela vai passar por essas pás e estaria caindo em cima de mim se isso aqui estivesse funcionando. Eu estou dentro da turbina, embaixo dela. Nesse ponto aqui a água já deu para a usina toda a sua energia cinética. Ela fez movimentar um eixo que está ligado nessa turbina aqui e esse eixo está acoplado aos geradores que estão lá em cima. Daqui para baixo a água já é devolvida ao Rio Paraná. A turbina tem 8 metros de diâmetro e roda mais ou menos 90 rotações por vídeo. Como você deve ter imaginado, esse lugar aqui não é um lugar especial para as pessoas andarem. Esse chão, por exemplo, que eu estou pisando, ele não fica aqui enquanto a usina está funcionando. Ele foi colocado para dar manutenção. Então qualquer manutenção que tem que ser feita aqui dentro tem que ser montada toda uma estrutura especial para que as pessoas consigam se movimentar. Aqui, por exemplo, tem uma cápsula para alguém descer lá no fundo. Ela é parecida com aquela que salvou os mineiros chilenos lá na mina de cobre. E aqui a pessoa consegue descer por onde a água vai sair para o rio. As galerias das pirâmides do Egito devem ser fichinha perto do sangue. Para ligar a turbina ao gerador, a gente tem esse eixo aqui. Ele tem 3 metros e 70 de diâmetro. Na parte de baixo está uma turbina. Dessa vez uma turbina com água passando, não está seca como a gente acabou de ver. E lá em cima está o gerador. Quando você coloca os 20 geradores um do lado do outro, eles ocupam um belo espaço. Olhando de perto é um pouquinho maior do que você estava imaginando lá de cima, vai. Então, esse aqui é o maior vão livre que existe dentro da represa. A gente consegue ver que cada tampa corresponde a um gerador. E o comprimento total é de 1 quilômetro. O espaço aqui é grande desse jeito. Porque imagina só se você precisar tirar uma daquelas turbinas que a gente viu. Elas vão ter que sair por dentro dessas tampas vermelhas. E serem levadas por uma saída por esses indastes que a gente está vendo aqui em cima. Basicamente, para gerar energia, a gente precisa passar um ímã perto de uma bobina de cobre. Aqui dentro a gente tem uma coisa parecida com isso, só que um pouco maior e mais tecnológica, né, Duca? Exatamente. A parte fixa é composta pelos barramentos estatóricos. O enrolamento, que seja os fios de cobre de um motor, digamos assim, uma comparação. Na parte móvel é o rotor da unidade geradora. É onde tem os eletroímãs. Aqui, então, a gente teria ímãs rodando no centro. Seria como se a gente tivesse ímãs rodando no meio. E as bobinas captando em volta. Exatamente. Quando a gente fala de bobina, não é um enrolado de fios que nem tem dentro do seu liquidificador, não. É um enrolado desses fios aqui. Olha só o tamanho dele. Dentro do fio tem um espacinho que é para correr água, para o fio ser refrigerado de dentro para fora. O pessoal aqui está me corrigindo que o fio é tão grosso que ele deixa de ser um fio. Ele já é uma barra. Aqui você está vendo por dentro a parte que gira mais escura, marrom, e por fora, em laranja, as bobinas que estão enroladas ali. Um detalhe interessante da Itaipu é uma máquina gigantesca, onde o rotor tem praticamente 16 metros de diâmetro. E a diferença que a gente tem de espaço físico entre a parte tirante e a fixa é em torno de 2,5 centímetros de espaço. Passando. O dedo quase não passa ali. Exatamente. De Itaipu saem oito linhas de transmissão, mas são 20 geradores. E para gerenciar isso, dentro da barragem, existe uma subestação. É como se fosse, pensando em uma casa, mais ou menos como se fosse aquele quadro de distribuição de força que a gente tem. Exatamente. É o contrário. Lá tem uma entrada e vários alimentadores. Então aqui seria mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, os disjuntores fazem esse chaveamento de acordo com a necessidade do sistema. A tensão é 500 mil volts e a corrente nominal do disjuntor é 4 mil amperes. E a capatada de interrupção é de 63 mil amperes. O disjuntor residencial é na faixa de 50 amperes. É um super, ultra, mega disjuntor. Exatamente. E são 54 disjuntores desses espalhados pela subestação. Se cair, por exemplo, uma linha de transmissão e precisar cortar a transmissão de energia, é aqui que você vai desligar. Sim. Na verdade, esse desligamento é automático. Tem um sistema de proteção que sente qualquer perturbação no sistema. Quando isso acontece, é desligado a ponta de lá da linha e a ponta de cá. A ponta de cá são os nossos disjuntores. Tá, o lugar onde solta o fio mesmo está aqui dentro. Exatamente. É tanta energia passando que os fios têm que ser isolados por um gás especial. O gás que é usado aqui para isolar os fios se chama hexafluoreto de enxofre, ou SF6, a fórmula química dele. Uma coisa bacana é que ele é muito mais denso do que o ar. Chega a ser cinco vezes mais denso e é um gás totalmente inerte. Ele não reage com praticamente nada. A questão é espaço físico. Uma subestação convencional desse porte, ela teria que ter dois quilômetros e meio de comprimento por 700 metaméticos de largura. Ou seja, ela seria dez vezes maior. Não caberia aqui dentro. Então seria impossível ter 20 geradores da potência e da tensão que tem potência. Tá, e aí com o gás você consegue colocar um fio bem próximo. Tá, aqui dentro tem 500 mil volts e 2 mil amperes circulando. Eu posso encostar aqui sem risco da minha segurança. Tá, e se fosse um fio sem essa proteção, quantos metros a gente teria que... Ah, eu teria que estar no mínimo a cinco metros de distância. E mesmo assim, estaria sentindo os efeitos da extensão. Sim, o pelo arrepiando aqui. Deixa eu ver a situação. Pode tocar à vontade. Brincadeiro, hein? Tem duas coisas que fazem Itaipu ser tão poderosa assim. A primeira é o desnível. A diferença entre o nível da água lá em cima e o nível da água aqui embaixo, que é quase de 200 metros. Isso faz a água chegar muito forte lá nas turbinas. A segunda coisa é a vazão do rio, a quantidade de água que está vindo no rio Paraná. E tem um terceiro fator interessante, é que rio acima tem 54 usinas que elas podem regular a quantidade de água que chega até aqui em Itaipu, garantindo que seja uma boa vazão o ano inteiro. E é aqui que termina o ciclo de Itaipu. A água que passou pelas turbinas, que gerou energia, está saindo aqui lá por baixo. A gente consegue ver ela ressurgindo ali, formando um borbulhamento. Aquilo que está espirrando não saiu da turbina, aquilo lá é refrigeração. E a energia elétrica a gente consegue ver indo embora por essas linhas. Lá para a sua casa, onde você está assistindo esse vídeo com energia gerada aqui em Itaipu, provavelmente, hein?